Fala meu povo, vamos falar de The Undoing, nas duas últimas semanas, a mensagem que eu mais recebo é Por que vocês abandonaram The Undoing? Para quem perdeu, nós fizemos um vídeo sobre o primeiro episódio No mesmo dia que estreou, e o plano é ter um vídeo por episódio Só que para quem acompanhou as últimas semanas aqui no canal, na semana passada eu passei muito mal E eu passei mal justamente no domingo, então eu não assisti The Undoing e não assisti nada que era de trabalho na semana passada Para me poupar um pouquinho e melhorar rapidamente Aí meio que a gente aguardou o The Undoing para o domingo E aí, no tempo certinho do episódio, a gente assistiu o episódio 2 É, o 2 e o 3 logo depois E aí logo depois, junto com a HBO Só que, na segunda-feira, novamente, cai o cão arrependido Volta o cão arrependido Eu falei, cai, né? É, por que que tu derrubou o cão? E aí eu também não consegui gravar, mas hoje, conforme comprometimento inicial Estamos aqui para conversar sobre o segundo e o terceiro episódio E a ideia, gente, eu estou dizendo que é a ideia É que no próximo domingo, na exibição do quarto episódio A gente grave logo depois do episódio Eita! Mas é como vocês sabem Minha saúde está tendo altos e baixos nesse momento Por conta, realmente, de momentos extremamente estressantes Sim Então, assim, se eu não publicar o vídeo no dia que eu estou dizendo vou publicar Fiquem tranquilos que eu sei que tem que publicar Ele sai em algum momento Beleza? Beleza! Agradeço a compreensão de todos passar bem Beijos e até... Mentira! Vamos falar de The Anduin Porque eu achava que o assassino era uma pessoa Mas aí, de repente, parece que não é Não é É E agora? Então, o marido meio que some no segundo episódio Sim Aí passa o episódio inteiro, tipo Caçem o marido! Matem o marido! Caça as bruxas de Rio Grande É, e aí a gente fica Nossa, Hill Branch é um safado Xexelento, não presta Nossa, não sei o que Aí a gente descobre que ele ia xexelento mesmo porque ele traiu Cara, assim, ele traiu a esposa A gente descobre várias coisas A gente descobre primeiro que ele já foi demitido há três meses Sim Do hospital Por comportamentos indevidos Ou seja, pegou a paciente Pegou a mão do paciente, né? E aí ele traiu a esposa O filho é do Rio Grande Como é que a gente chamava antigamente um personagem que pegava o outro? Eles tinham o quê? Um catruque? Mal caráter Catuque? Não Não catuque Mal caráter mesmo Catrique? Vucu Vucu? Não lembro Enfim, não lembro Mas eles se pegaram Exato Não quero dar esse palco pro Rio Grande, não É, feião Tudo errado Mas assim, aí, o que que acontece? Logo no primeiro episódio A gente achou que, obviamente, o Rio Grande tinha alguma coisa a ver com isso Existiam três suspeitos iniciais Que eram o marido da menina Isso O Rio Grande, que é o marido da Nicole Kidman E o pai da Nicole Kidman Que a galera trouxe pra gente ele de suspeito E eu já adianto que ao final desse vídeo tem um novo Pois é, no segundo episódio Não vai faltar Tu tem essa mania de contar as minhas teorias No segundo episódio, a gente falou Ok, o Rio Grande topo sucesso de ser o suspeito ainda Tem tudo pra ser Então, aí A Nicole Kidman entrou no rolê de talvez ser suspeita também E aí a gente já ficou do tipo O que que você tava fazendo ali? Como é que tu vai Como é que tu não lembra que tava lá? Exato A gente até levantou esse ponto Tipo, ah, a gente não sabe o que aconteceu no momento que ela saiu da festa Ela até chegar em casa É, existe uma lacuna E aí, no terceiro episódio, a gente falou Meio que tu passou na cena do crime nesse momento Aliás, palmas para essa produção Porque essa cena foi sensacional Que o que acontece? Quando a Nicole Kidman tá super decidida A pagar de terapeuta que sabe o que aconteceu Porque ela esquece que é terapeuta É Logo que acontece É, dá um sistema nervoso Eu entendo Ela tava zoada Mas aí quando ela lembra que ela tem um diploma 20 anos de psicologia com licença Aí ela vai dar na cara do policial Entendeu? Eu sou e aconteço Eu sou psicóloga Tu acha que eu não sei ler as pessoas? 20 anos de pulso Olha bem pra minha cara Tu me respeita Eu sou a Nicole Kidman Entendeu? Eu tô aqui de olhos bem abertos Aí o policial fala Vou pegar o notebook aqui Olha você aqui E aí ela ficou com aquela cara de Oi? Mais bem? É, eu tava só passeando A Nicole Kidman pra cima de mim Eu tenho pós-graduação e gente sonça em série Mas tem também o lance do pai ainda Então, aí o que acontece A gente viu A gente não tinha visto isso antes Que essa série também tá conectada no HBO Extra Aí Panda Mendes, suspeito que é Porque fica tentando catar os vucu-vucu todos ali da série Foi ver HBO Extra durante o episódio 3 E ali fala que naquela cena Em que o pai da Nicole Kidman vai até o prédio da menina que morreu E vê o marido dela nanando ali a neném assim na janela Panda Mendes leu assim no Extra Como ele sabe o endereço da menina? Aí eu fiquei Verdade! Mas sabe uma coisa que me incomoda? O Extra não entrega tanto a parada do Entrega mais sobre a vida dos atores É mais a produção As decisões Como é que foi a produção É bastidores A dificuldade de gravar uma tal cena ou não É Por exemplo Aquela cena que a Nicole Kidman entrega o Hugh Grant Quando ele vai na casa dele Quando ele vai na casa dela Na casa dele também E aí ela chama o policial Que ela tá na varanda conversando com o detetive Foi a primeira cena que o detetive gravou E ele tava se tremendo inteiro no cagaço daquela cena Imagina Porque Nicolão, né gente? É Tu se caga mesmo Nicolão na tua frente Imagina, tua primeira cena de ator e tu vai Nicolão Ah, não dá, né? Mas o que eu ia dizer é Vimos três episódios E aí os suspeitos de sempre Que continua a mesma bosta, né? O pai da Nicole O Hugh Grant Própria Nicole Herself E o marido da coisa Da menina que morreu Quando você pega esses suspeitos E você cria motivos pra todos Todos são plausíveis São Só que É uma série de suspense Exato De suspense policial Exato A gente tá errado, gente É certo Terceiro episódio É certo Que a gente tá com a cara na parede Que nem um decim Assim, ó Cris Sem conseguir andar É isso Fale por você, querida Ah, a Panda Mendes tem uma teoria Eu tenho uma quinta pessoa Pra adicionar Nesses suspeitos É Sabe quem? Eu sei Você já falou Essa pessoa Mas é pra fazer o mise-en-scène Ah, entendi Você sabe quem, Cris? Não, não sei Quem seria? O filho De Nicolão O filho da Nicolão É porque tem vários filhos É uma escola É, tem o filho da mulher, né? O filho da Nicolão O menino que tá rebelde agora É Só porque o pai é um assassino E a mãe é uma Panda está identificando os sinais Na cena em que o menino Vai visitar o pai na cadeia Que ele vai lá fazer o interrogatório pro pai Que ele senta assim Passa uma mãe abraçada com o filho Não Tem um filho prisioneiro Isso A mãe vai visitar o filho Isso E aí ele fica olhando E aí, tipo Quando a mãe não aguenta E abraça o filho Ele volta pra cadeia Aí ele já fica meio emocionado É E aí quando ele fala com o pai Que meio que ele dá umas Um ultimato mesmo, né? Nossa, então quer dizer que você atraiu minha mãe? Quer dizer que você não vai lá? Não sei o que Várias coisas de verdade Ele bota a mão Pro pai voltar É E aí quando ele fica sentindo antes Que foi o menino É, eu acho que ele tá tipo Nossa, se me pegarem Eu não vou poder abraçar minha mãe É Mas aí eu conecto essa desconfiança do panda A cena do episódio 1 ainda Ah, você vai falar A cena que eu tava aguardando Que eu não falei pra você Qual a cena? Qual é? Fala aí A cena em que ela tá desesperada com o celular? Não Vai, então volta Então, tem essa cena que me deu estranheza Quando a gente assistiu E eu fiquei tipo Estranho Mas deixa pra lá Eu não me importei muito Quando o panda falou essa teoria Eu falei Hum Pode ter sido também Caosinho da criança Por quê? Quando a mãe tá com o celular do pai E ela tá desesperada E ela entra no quarto do menino E ela fala assim Você sabe a senha do celular dele? Aí ele pega o celular Ele fala Deixa eu ver Aí ele fica mexendo no celular Nó tempão Ele mexe muito tempo no celular E depois ele fala Não sei não Aí eu já fiquei tipo Será que ele falou alguma coisa? Pois é Eu fiquei pensando nisso Por quê que ele ficou mexendo Tanto tempo no celular? Ele podia estar testando senhas? Podia Mas ainda assim Fiquei com essa pulga atrás da orelha Outra coisa A mãe tava super preocupada Falando não Porque ele não me deu notícias Aí ele falou Ele pode estar num jantar Isso Aí ela falou assim Ah mas Tipo Ele já tem entrado em contato Aí ele falou assim Não mas você mesmo fala Que ele fica super imerso Quando tá nesses congressos Tipo Uma criança não faz isso E tem resposta pra tudo É E ele fala ainda Normalmente Uma criança fica desesperada É E apoia a mãe Porque tá tudo indo pros ares Mas ele tá Não e ele fala uma coisa Que me causou estranheza também Ele vira pra mãe e fala assim Você sempre diz que o meu pai é péssimo em dar notícias Vocês brigam sempre por conta disso Aí eu fiquei Ah menino A terapeuta é ela Quem que você tá querendo aqui? Então Isso é cena do segundo episódio É do segundo? É Tem uma cena do primeiro Que ele Lembra que ele pede pro pai um cachorro? Sim E aí o pai fala não Uhum E aí Do nada Ele vira pra mãe Quando o pai não tá E fala assim Mãe O meu pai é um mentiroso Eu acho que ele já sabia Da traição E aí ele só Aí meio que Fala Ah porque ele não gosta de ter animal Ele fala que é alérgico Não sei o que Sim Aí a Nicole fala Ah ele não é alérgico não Ele tem um trauma Sim E aí joga ali E aí meio que a cena morre Sim Bom Aí eu acho O que eu acho que aconteceu Ele descobriu Tá Ele descobriu quem era a mulher Hum Viu o pai traindo no dia da morte dela E aí no momento que ela tá sozinha Ele vai e bate nela Mas aí E mata É porque assim Era o dia Era a noite né Era o dia do leilão Eu ainda fiquei Quando o Panda trouxe essa teoria De ser o filho de Nicolão Eu fiquei Hum Mas será que também não é o filho da menina Que morreu Eu fiquei com isso também Porque É muito relativo O fato dele estar bem com isso tudo O filho tá bem com isso tudo Não Ele continua vivendo Sabe Ele continua vivendo Aí o Panda falou assim Não Mas a gente viu uma cena De ele entrando no ateliê da mãe né E vendo ela morta no chão Aí eu falei Mas isso não foi lembrança Ah sim Verdade Isso foi uma cena que a série deu pra gente Isso Porque existe diferença Entre lembrança e corte de cena Então Isso a gente viu Tá Você tá falando então que A cena dele entrando e vendo morta Não era naquele momento Não pode não ser Porque a mãe dele morreu Saiu a noite A noite E ele saiu correndo de manhã de casa De dia Então mas de manhã Ele falou Ah eu vou embora E aí ele sai Tô indo pra escola Ele sai de casa Desce E aí a gente vê a cena dele virando a esquina Ele não espera o ônibus da escola Sim Tanto que o ônibus para E ele não tá ali E o ônibus continua Mas o pai falou que a mãe dormiu no ateliê Exato O pai que falou O pai que falou Então Eu acho que a gente tá errado de tudo Eu acho que não Recebemos uma pergunta lá no Instagram Que foi assim Qual que vocês acham que é melhor Sharp Objects ou The Undoing São duas séries de suspense criminal São Que vão deixando pistas pra gente tentar adivinhar o final Mas que a gente sempre erra obviamente Sharp Objects a gente acertou alguma coisa Eu não lembro o que A gente acertou que o chão da casa de boneca era de dente de pessoa Ah Ah eu falei do dente Foi Eu falei do dente Verdade Verdade Eu acertei Enfim Não sei Eu sei que The Undoing está na metade E obviamente a gente pode estar errando tudo Porque suspense policial E a gente tem essa tendência De tentar adivinhar e não acertar Cris Você tem a tendência de achar que eu tenho o mesmo pensamento que você Não tem Eu tenho certeza absoluta Sim É isso Comenta aí se você está assistindo The Undoing também Já quero agradecer o carinho de todo mundo que está acompanhando por conta de nós E quero dizer que HBO esse recado fica pra você Assistir um episódio por semana de uma série de suspense criminal Vou aqui citar o meu próprio tweet pós episódio É como ler um capítulo de livro do Sidney Sheldon por semana Nossa Não tem como Não tem como Você entrega um inferno de uma hora de episódio E aí nos últimos 30 segundos Tu muda tudo Aí a gente fica como Uma semana que nem o The Sims Assim ó Encostando a testa na parede Sem conseguir andar Entendeu Enfim Comenta aí se você está curtindo The Undoing Que a gente quer saber E Lembrando Próximo domingo Se tudo der certo Vídeo pós episódio aqui no canal Boa Esperamos vocês Espero que vocês tenham curtido Beijos e até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri